Opa! Irmãos, bom dia! Que a graça e a paz seja com todos vós Continuamos aí nessa experiência de saber o que é uma prisão domiciliar E isso tem sido para uns mais difícil para outros menos difícil mas precisamos continuar nessa luta e até inicio alertando principalmente aos idosos que essas duas próximas semanas elas serão cruciais para o resultado que as autoridades da área de saúde esperam, ou seja esse recolhimento esse distanciamento social essas duas próximas semanas serão assim o momento X porque dizem os especialistas que o pico está para chegar e agora que a gente precisa se recolher mesmo até ia fazer hoje na igreja tinha planejado isso porque lá é melhor de se fazer a bem da verdade o Tiago me ajudando e tal mas achamos por prudência por segurança fazermos daqui de casa mesmo até ontem foi o enterro às 15 horas no cemitério de Irajá do seu Bernardino pai do Bernardo esposo da Amanda e eu queria até ir mas ficamos analisando pensando na situação e achei por melhor não ir não me fazer presente porque a gente precisa agora radicalizar um pouquinho mais na quarentena no resguardo de si próprio e investir nisso né em reunião com os oficiais com o parecer dos oficiais também queria assim te noticiar que nós tínhamos decidido lá acho que foi dia 21 ou 22 de março que a igreja ficaria fechada durante um um período 15 dias até 31 de abril né acho que foi da semana anterior dia 17 sei lá dia 15 nós caímos com a igreja fechada até o dia 31 de abril e ou 31 de março digo né e reuniamos com os diáconos com os presbíteros nós avaliamos a situação a situação no presente momento e decidimos prorrogar essa não atividade na igreja até 15 de abril né então oficialmente vou colocar lá no grupo está prorrogada a suspensão das atividades da igreja que seria até 31 de abril até 31 de março nós estamos prorrogando do dia 1º de abril até o dia até o dia 15 de abril de 1º de abril a 15 de abril continua a igreja fechada sem as atividades continuamos orando continuaremos fazendo as lives mas precisamos fazer isso e quero te conscientizar nessas duas próximas semanas nesses 15 dias aí à frente tenha coragem e e se recolha se recolha não evite sair né saia por estritamente essencial em nome de Jesus amém né então bom dia novamente né porque alguns irmãos estão entrando o Flávio né Elizabeth e Luisa semana passada nós estivemos falando e estivemos falando sobre o profeta Eliseu né baseado nessa revista aqui né uma revista da nossa denominação eu acho que eu a classifio como a melhor das revistas em termos de matéria que eu conheço é essa revista né que fala sobre o profeta Eliseu história de milagre na vida de um homem de Deus essa revista é espetacular eu gosto muito e na semana passada nós falamos né a lição 1 foi a vocação de Eliseu deixa eu baixar aqui um ângulo melhor né a vocação de Eliseu né e hoje nós queremos falar a lição 2 que fala o milagre das águas tá então é primeiro queria orar né a gente queria orar pedindo que pediram ao senhor misericórdia pedindo a ele que nos abençoe nessa classe de escola dominical e depois às 10 horas tem uma dinâmica aí organizada pela Liliane principalmente para os professores e é bom que todos participem tá e vamos aqui né orar agradecendo a Deus Senhor nós louvamos o teu nome Senhor porque tu és o nosso Deus e nada nem ninguém nem vírus nem condição social nos afastará de ti e louvamos Senhor porque tu continua sendo o nosso Deus e nós continuamos sendo o teu povo que tu continue Senhor olhando pra nós continue ser fiel a nós Senhor mesmo naqueles momentos que nós não somos tão fiéis como deveríamos mas tem misericórdia de nós olha pra nós Senhor e Pai neste momento em que nós paramos aqui pra estudar um pouquinho da tua palavra pedimos que o teu Espírito Santo que damos a ele toda a liberdade sopre sobre os corações sopre sobre as famílias que estão assistindo sobre as vidas que assistirão em outro momento Senhor a tua voz o teu entendimento o teu ensinamento a tua direção faz isso acontecer Senhor e nós te pedimos isso em nome de Jesus Amém Amém irmãos o texto que a gente gostaria de ler que se baseia o milagre das águas de Eliseu está lá no segundo livro dos reis capítulo 2 versículo 19 a 22 segundo livro dos reis capítulo 2 do versículo 19 ao 22 que eu vou fazer a leitura ok está assim Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó versículo 19 os homens da cidade disseram a Eliseu eis que esta cidade é bem situada como o Senhor pode ver porém a água não é boa e a terra é estéreo disse Eliseu tragam-me um prato novo e ponham nele sal e eles trouxeram então Eliseu foi até a fonte jogou o sal na água e disse assim diz o Senhor tornei saudável esta água ela não será mais causa da morte nem de esterilidade e aquela água ficou saudável até o dia de hoje segundo a palavra que Eliseu tinha dito o ministério de Eliseu é bastante interessante por isso eu até falei semana passada eu gosto muito do ministério dele porque lemos semana passada sobre a vocação de Eliseu Eliseu chamado por Deus para assumir o lugar do profeta Elias e Elias teve uma história também espetacular a batalha com os profetas de Baal ali ele declarar os 3 anos e meio de seca a Acabe depois dele declarar Acabe corre pega o teu carro corre que grandes chuvas virão Elias teve um ministério muito próspero muito eficiente muito interessante e Eliseu é chamado por Deus para que assumir o lugar de Elias que é levado aos céus numa carruagem de fogo e Eliseu pede a Elias que lhe dê porção dobrada do seu espírito ou seja Eliseu queria ter o que Elias tinha não era por vaidade porque Elias era um homem de autoridade e Eliseu cara eu quero ter a tua autoridade e pede e Elias concede a Eliseu isso colocando seu manto sobre ele e dando a ele a chance de exercer o ministério de forma também com excelência e aqui no início do seu ministério Eliseu depara-se ali com a cidade de Jericó mas o autor faz aqui uma ilustração na introdução que eu gostaria de citar ele fala sobre na introdução ele fala sobre uma cidade uma cidade americana que tinha fora da cidade tinha uma fonte de água muito boa e aquela água da cidade ela canalizada até as casas da cidade para o consumo humano e a água era boa e não havia problema então o que eles fizeram na cidade ele falou assim é bom a gente contratar alguém e esse alguém vai tomar conta dessas águas vai tomar conta dessa fonte para que ninguém a deteriore que ninguém jogue lixo que ninguém faça nada de mal para que essa água se preserve limpa e de boa qualidade e assim fizeram botaram lá um funcionário contratado pela prefeitura e ele ficou ali anos e anos e anos tomando conta daquela fonte e nunca teve problema e a água sempre foi límpida a água sempre foi de boa qualidade e o povo era feliz com aquela água que era oriunda dessa fonte onde tinha um funcionário que a guardava mas alguém pensando assim em economizar pensou bem se a fonte não nos dá problema nenhum para que que nós teremos um vigia para que que nós teremos esse funcionário vamos demití-lo e assim decidiram demití-lo o guarda das águas o guarda que era chamado o guarda das águas foi demitido e a água ficou sem guarda legal e de repente passado um tempo a água não era mais boa e as pessoas começaram a reclamar ou é a água perdeu a qualidade e as pessoas esqueceram que tinham demitido um guarda e alguma coisa tinha acontecido que prejudicou a qualidade daquela água pois bem é nós somos os guardas desta água nós somos os guardas desta água límpida e Jesus fala para aquela mulher samaritana mais a frente vamos falar sobre isso que se nós bebessemos da água que ele nos dá em nós jorraria águas que também serviriam para outras pessoas e essas pessoas seriam assim extremamente abençoadas através de nós e ali naquela cidade eles abdicaram para economizar do guarda eu sempre falo Deus não precisa de nós Deus não precisa de nós a igreja precisa de nós porque nós somos a igreja né então o nosso papel e o papel da igreja é ser esse que guarda as fontes da água que preserva a fonte das águas ou seja entendo podemos entender como fonte das águas a genuidade do evangelho a genuidade da palavra de Deus nós não deixarmos que palavras paralelas a essa ou que não sejam exatamente o ensinamento da palavra nos tome o coração né hoje nós temos vivido o tempo de águas poluídas nós temos bebido de águas poluídas né não só a giosmina lá da 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 sedai aqui no rio de janeiro né que houve esse escândalo aí no passado mas no sentido moral e espiritual é eu tenho encontrado até nas igrejas dentro da igreja dentro da igreja pessoas fazendo apologia a pecado apologia a homossexualismo apologia a tantas outras coisas a uma uma libertinagem pessoas dentro da igreja fazendo apologia ao aborto então a igreja tem se deixado como o povo daquela cidade né abdicado de guardar de guardar a fonte da água viva e tem se deixado beber de águas contaminadas águas poluídas e hoje a gente nessa lição que fala sobre o milagre das águas nós queríamos pensar o que fazer o ponto 1 da lição fala chama-se é denominado pelo autor como águas poluídas né e o que que acontece aí ele diz aqui na lição vou ler um pedacinho não vou ler todo né por causa do tempo nós temos uma hora pra acabar isso né a ocorrência se deu em Jericó né desse milagre que nós lemos ali em segundo livro dos reis capítulo 2 do versículo 19 ao 22 esse milagre se deu em Jericó primeira cidade conquistada pelo povo de Israel após a travessia do Jordão e sobre a liderança de Josué destruída a cidade Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade aí se você quiser dar uma lida né tá lá em Josué 626 onde Josué amaldiçoa aquela cidade né Josué amaldiçoa a cidade dizendo que que seria aquele que quisesse reconstruir os portões os muros daquela cidade perderia o primogênito pagaria com a vida dos seus filhos tá e e passado anos no reino de Acabe no tempo de Acabe aí você já lê até se você quiser dar uma olhadinha né é já no cumprimento dessa de pessoas que que pensaram diferente de Josué aqui em primeiro livro dos reis capítulo 16 versículo 34 vamos dar uma lida olha o que que acontece né Josué lá em Josué 626 ele lança ele amaldiçoa a xericó dizendo que ela não era pra ser habitada que não era pra ser reconstruída que pagariam com a vida já lá em primeira reis 1634 né primeiro livro dos reis aí um pouquinho atrás 1634 olha o que acontece né isso nos tempos do rei Acabe em seus dias Iel o Beletita edificou Jericó quando ele lançou os alicerces da cidade morreu Abirão seu filho primogênito e quando colocou os portões morreu Segube seu filho mais novo ou seja né havia uma uma ordem de Deus que aquela cidade não fosse reconstruída havia uma uma ordem de Deus que aquela cidade não fosse restaurada mas no reinado de Acabe que foi um homem mau um rei mau perante Deus junto com sua mulher Jezabel né eles contrariaram tudo que Deus fizera e as vezes nós olhamos as pessoas ficam com pena né hoje na igreja contemporânea as pessoas ficam com pena de perder alguns bens por ordem de Deus por prejuízos materiais as vezes você tem uma amizade que Deus diz essa amizade não é boa para a tua vida ela poluirá as tuas águas esse emprego não te é bom porque ele te corrompe e poluirá as tuas águas esse namoro não te é edificante porque poluirá as tuas águas e por aí vai mas as vezes nós criamos né e criamos ideias e achamos que sabemos mais do que Deus e trazemos propostas as vezes diferentes do que Deus traz e ali aquele homem que nós acabamos de ler em primeiros reis 16,34 paga com o preço da vida do seu primogênito do seu filho mais novo por desobedecer a ordem de Deus Jericó Jericó não era portanto um lugar de agrado de Deus um lugar bom para os filhos de Deus viverem como afirmava Malaquias Deus não muda portanto qualquer lugar e não apenas os amaldiçoados que sejam do seu desagrado não deveria ser ocupado por aquele a quem Deus chamou para glorificar o seu nome irmão nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor as vezes temos amigos que gostam de conversas obscenas temos vizinhos que gostam de conversas obscenas temos amigos que gostam de conversas obscenas que gostam de pornografia que gostam de palavrões que gostam de palavras de conversas pecaminosas esse não é o lugar que nos convém habitar esse não é o lugar que nos convém caminhar porque não é o plano de Deus que caminhemos em lugares que tenham as suas águas poluídas o plano de Deus é outro é o plano de santidade de dignidade e aqui a lição continua falando embora a cidade tivesse sido ocupada após a reconstrução realizada por Iel as condições de vida não eram boas faltava algo essencial para isso águas não contaminadas e terras férteis portanto a saúde quanto a produção de alimentos eram precárias aí podemos pensar aqui no ponto da lição sempre que um cristão vive em meio a águas poluídas mesmo sabendo que está desagradando ao Senhor a qualidade da sua vida espiritual não será das melhores irmãos às vezes nós começamos a ceder espaços nós temos falado sobre isso nesses dias nós temos nos conformado com este mundo e a Bíblia diz não vos conformeis com este mundo nós temos nos conformado outro dia foi uma palestra e uma mulher tita evangélica da igreja batista não contra a igreja batista que não tem nada a ver com isso ela fazia apologia ao homossexualismo isso dentro da igreja ela nos trouxe essa proposta de aceitação do homossexualismo como algo natural nos tempos de hoje hoje nós criamos as mentiras as cores da mentira mentira branca cor de rosa azul sei lá quantas cores a mentira tem mas a Bíblia diz que a mentira não tem cor e a Bíblia apenas diz que seja o teu falar se ensina ou não o que passa disso é do maligno mas nós temos e infelizmente falo isso nós temos cedido irmãos temos cedido espaços nós temos experimentado de águas poluídas nós temos nos deixado contaminar com as globo lixo da vida com as apologias a homossexualismo os repórteres da rede globo televisão a grande maioria são homossexuais os dirigentes são a maioria libertinos maconheiros homens de prostituição mulheres de prostituição fazem festa em casas com consumo de cocaína artistas globais os poderosos globais participam dessas festas com tanta com tanta e depois aparecem na televisão fazendo discursos contra A contra B contra C e nós temos nos deixado contaminar muitas vezes por esses discursos de fazer parecer que o pecado é normal que o pecado é algo natural se você eu não assisto mas se você assistir uma vez eu passava de canal eu estava deitado lá no quarto na televisão e eu mudava de canal e por um acaso da vida estava passando esse programa chamado Malhação acho que é o nome Malhação e na hora que eu passei no canal alguém no canal aí eu dei uma parada olhei alguém fez uma proposta assim vamos celebrar o amor e vamos todos nos beijar isso numa escola isso era um ginásio parece um ginásio de uma escola não sei se você assistiu mas eu assisti eu vi isso na televisão com meus olhos que a terra arde com o meu dia e eu assisti e ali não sei se a diretora alguém falou vamos contemplar o amor vamos nos beijar e ali aqueles jovens alunos desse bendito colégio parecia ser isso começaram a se beijar e começaram a beijar o namorado beijar a namorada até aí vai mas aí mostrou na televisão um menino beijando o outro menino aí mostrou na televisão a menina beijando o outro menina então é isso que tem entupido nossos olhos e nossos ouvidos e a nossa mente e nós temos às vezes nos deixado caminhar por caminhos que Deus não quer que caminhemos e isso tem afetado a qualidade espiritual da igreja porque a igreja tem sentido a espaços tem dado espaço a satanás tem ouvido a satanás falar professores universitários nas faculdades há um estudo que diz que evangelho que entra para as universidades 66% deles abandonam o evangelho porque se deixam contaminar pelas propostas desses libertinos de pessoal maconheiros a grande maioria não todos logicamente mas a grande maioria maconheiros homossexuais libertinos e enveredam e martelam com as suas palavras contra a palavra de Deus não contra o Marcelo não contra você mas contra a palavra de Deus apresentando propostas pecaminosas imputando as pessoas a prática do pecado a aceitação do pecado e isso tem de alguma forma enfraquecido as nossas vidas espirituais diz o autor da lição a grande diferença entre estar em um lugar como esse porque Deus o colocou ali a fim de glorificar e proclamar o seu nome ou porque em desobediência a Deus por conta da própria por conta própria se decide viver em um lugar amaldiçoado por ele para ali se deixar contaminar com o ambiente poluído as vezes nós temos que estar as vezes nós trabalhamos as vezes nós estudamos e não é você não estar porque se você é um universitário ou minha esposa é uma universitária ela faz faculdade e ali ela ouve aberrações a questão não é essa mas você está ali para abençoar a questão é se deixar dominar por essas palavras outro dia conversava fui fazer uma visita na igreja e a menina claramente uma adolescente falando para mim me defendendo o homossexualismo estava eu e a Jacunisa a Graça não sei se Graça assistirá ou está assistindo essa live mas nós ali fomos visitar a jovem e falamos sobre o homossexualismo e aquela jovem dizendo que não tem nada demais ser homossexual porque ser homossexual também é uma forma de amar um homem amar outro homem a mulher amar outra mulher o que a Bíblia condena veementemente precisamos irmãos firmar nossos passos na palavra o que a Bíblia diz é o que nós somos e disso mais do que isso não nos interessa a verdade é que embora Jericó não fosse um lugar bom para viver o povo queria continuar ali essa é a desgraça da igreja irmãos porque as vezes existem lugares existem situações que nos são aos olhos agradáveis que aos olhos nos são satisfatórios mas não é o lugar que Deus te destinou Elias antecesor de Eliseu chegou a pensar que além dele ninguém mais servia a Deus no país isso lá em primeiro livro de reis capítulo 19 versículo 10 Elias achou assim caramba só tem eu todo mundo se curvou aí lembraram não Elias existem sete mil que não se curvaram a Baal existem sete mil que não se curvaram ao pecado sete mil que não se curvaram as propostas de satanás para a sociedade ao homossexualismo ao consumo de drogas a bebediço ao alcoolismo a violência e tantas outras coisas mas hoje a gente vive um tempo complicado irmãos porque mais a frente falaremos isso as igrejas estão se deixando contaminar as igrejas estão se deixando levar as igrejas se tornaram preocupadas com milagres preocupada com dinheiro preocupada com coisas mas a igreja não tem se preocupado com o Deus da igreja como autor da nossa fé em agradá-lo com nossos atos e as nossas atitudes e a gente tem 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 cedido como igreja nós temos cedido espaço e às vezes ficamos preocupados com abobrinhas com besteiras preocupados se 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 pode usar brincos se pode fazer tatuagem se pode se pode fazer isso aquilo aquilo outro se pode usar boné irmãos o problema da igreja não é esse o problema da igreja não é eu não odeio brinco o homem que usa brinco eu jamais usaria eu detesto tatuagem tá mas o problema da igreja não são brinco não são tatuagem não são boné não são cabelo longo não são pícer o problema da igreja não são essas coisas o problema da igreja é a verdade a sinceridade no nosso meio e quantos hipócritas estão dentro das igrejas quantos mentirosos estão dentro da igreja e esses são aqueles que beberam das águas poluídas deste mundo e trazem pra igreja a proposta de viver de baixo consumindo águas poluídas né ok então temos agora um segundo ponto né um segundo ponto que também é bastante interessante na lição né e o segundo ponto é o método de Deus estamos falando sobre Eliseu né o milagre das águas irmãos é é muito curiosa a forma como Deus faz as coisas é para curar alguns cegos Jesus simplesmente tocou nos seus olhos para curar os cegos de nascença conforme narrativa em João 9 e 6 Jesus cuspiu no chão fez louco e aplicou em seus olhos e mandou que ele fosse se lavar no tanque de siloé com o cego de Bethsaida lá em Marcos 8 22 colocou seus dedos molhados com saliva nos olhos do homem que passou a ver parcialmente Jesus então colocou novamente seu dedo nos olhos dele que passou a ver integralmente é nós vivemos um tempo que as pessoas estão muito os pastores e eu tenho medo por ser pastor de me deixar levar por isso olhamos igrejas que são bem sucedidas bem sucedidas que nós falamos assim numericamente financeiramente tem um ministério que tem prosperado muito e as vezes nós queremos e as vezes nos sentimos seduzidos a importar propostas dessas igrejas até dos Estados Unidos da Coreia e propostas dessas igrejas para que a gente implemente em nossas igrejas aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro mas existem igrejas e igrejas não existe igrejas doentes existe igrejas evangélicas que estão morrendo no sentido literal da palavra existe igrejas saudáveis e a gente pode até entender isso quando a gente dá uma olhadinha ali em Apocalipse capítulo 2 quando começa a ser narrada as cartas que Jesus faz a sete igrejas da Ásia e ali são sete igrejas cinco são reprovadas e duas apenas que esmina e filadélfia são aprovadas então o medicamento de cada igreja não pode ser igual o tratar com a igreja não pode ser igual o tratar com os crentes não pode ser igual e tem muita gente querendo imitar o outro tem muita gente querendo apresentar-se como espiritual sem curar a sua alma pessoas doentes espiritualmente você olha para a pessoa ver caraca a gente está doente doente da alma doente psicologicamente cheia de trauma cheia de enfermidades no seu interior que precisa serem curadas mas a pessoa olhando contemplando a atitude de outros dentro da igreja que tem um nível talvez de espiritualidade melhor querem imitá-las também tendo um nível de espiritualidade melhor sem serem curadas a imitação acaba sendo uma desgraça e nós vemos na igreja e vejo isso na igreja hoje com toda a claridade pessoas doentes apresentando-se como espirituais como solução para outros porque outros que ela aprendeu ou que eles aprenderam são pseudos espirituais também e a pessoa aprendeu a ser um pseudos espiritual ou um falso espiritual e isso tem sido uma tragédia no meio da igreja porque são métodos que Deus estabeleceu mas que as pessoas às vezes não estão preparadas para usá-los nós precisamos eu preciso de procurar as minhas falhas e nós precisamos de procurar tratamento procurar as nossas falhas e corrigi-las né e corrigindo a cada dia você nunca será perfeito eu nunca serei perfeito mas nós precisamos achar as nossas falhas as nossas limitações me preocupa muito isso na igreja e por isso que surgem muitas profetadas porque a pessoa vê que o outro tem um dom de profecia porque Deus fala com ele e a pessoa também acha que Deus vai falar com ele e Deus não falou nada e a pessoa bota na cabeça isso e começa a profetizar o que Deus não profetizou isso muito me preocupa porque profetizar é algo de muita responsabilidade o que Eliseu faz aqui com o povo é de muita responsabilidade porque ele vai diante de todo o povo e diz olha pega o sal e vamos jogar o sal na água e a água e assim diz o Senhor as águas se tornarão doces falar em nome do Senhor requer muita responsabilidade e infelizmente no meio da igreja tem muita gente dizendo que Deus falou o que Deus não falou porque aquele canal é um canal de águas poluídas e a própria bíblia nos diz né eu marquei aqui deixa eu ver se eu acho né que ou a gente é fonte de água doce ou a gente é fonte de água amarga Tiago capítulo 3 diz isso tem pessoas que saem de uma roda de fofoca e dois minutos depois diz ó Deus colocou no meu coração esta palavra mas cinco minutos atrás era fofoqueiro maledicente falava mal do outro Tiago diz isso muito claramente se você quiser olhar depois Tiago capítulo 3 versículo 11 12 nós precisamos nos tratar por isso que tenho falado nesses dias que esse tempo de reclusão esse tempo de afastamento precisa ser um tempo de submissão a Deus um tempo de se fazer uma análise profunda da tua conduta para que Deus faça de você como ele fez com aquelas águas de Jericó transformar você que é água amarga mas quer aparecer para todo mundo que é água doce com vozinhas doces com palavrinhas bonitinhas mas que de verdade você é água amarga então tempo de você parar para pensar tempo que eu preciso parar para pensar em ver até que ponto eu tenho sido água amarga para alguém até que ponto as minhas palavras não são verdadeiras para que eu seja de verdade um canal de águas vivas em nome de Jesus a questão do método ela é bastante complicada porque cada vida cada situação é tratada de uma maneira não existe uma forma de tratar cada igreja é tratada de uma maneira um terceiro ponto e esse ponto assim para nós ele é é é extremamente importante é a solução de Deus nós vivemos numa época de muita cópia e imitação isso é muito triste as pessoas imitam os espirituais e essas imitações tem abundado diz o autor aqui no meio do evangelho igrejas tentando imitar outras igrejas crente tentando imitar outros crentes querendo que tenham o sucesso se transpar seja demonstrado por casas cheias não sou contra igrejas cheias acho um problema sério igrejas vazias porque é é é nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo o evangelho genuíno declaramos formar uma igreja cristocêntrica onde Cristo está no centro então isso é natural de um eu entendo assim de que haja uma prosperidade numérica todas as igrejas que passei todas as igrejas que pastorei tiveram experimentaram essa prosperidade numérica porque não é o número não representa a qualidade essencialmente mas o número representa o desenvolvimento numérico representa a naturalidade da pregação do evangelho genuíno se você tem um restaurante e serve uma boa comida tua clientela vai sumir vai aumentar porque um vai dizer para o outro poxa ali naquele restaurante a comida é boa o restaurante é limpo a comida é de boa qualidade e se a gente tem consciência do evangelho que prega e o evangelho genuíno essa prosperidade numérica vamos chamar assim ela é natural eu experimentei isso em Teresina experimentei isso em Campo Maior experimentei isso na IEC da igreja congregacional a primeira de paciência precisamos experimentar isso anunciar genuinamente com sinceridade sem imitações com sinceridade com base na palavra tendo a palavra como nosso guia nosso mapa do caminho e as pessoas surgirão e as pessoas aparecerão e a prosperidade já acontecerá não precisamos fazer pirotecnias invencionices igrejas igrejas que praticam mentiras de cura mentiras de prosperidade para que outros se sintam seduzidos achando que esses ministérios são ministérios deficientes e muitos daqueles testemunhos são mentirosos todo mundo sabe que Deus possa abrir as nossas mentes abrir os nossos corações para que nós possamos ouvir e entender quais são as metodologias que nós precisamos usar para mim qual é a metodologia que é contida na palavra o que ele falou assim nós faremos a bíblia né e a bíblia ela é é o nosso guia é é é o nosso manual aqui diz né quando eu sou péssimo de manual de televisão de equipamentos eu detesto quando eu compro um bem alguma coisa eletrônica aí vem um manual com um milhão de páginas explicando eu sou meio ruim disso eu nem leio né a rosana que lê os meninos aí que leem e eles me ensinam eles me explicam né mas a bíblia não a bíblia é um manual fácil de se ler é um manual fácil de seguir né não existe como não segui-lo né porque é tudo é orientado na palavra e isso faz irmãos como que você não precisa imitar ninguém que você não precisa usar método de ninguém que você seja você que você seja um Marcelo guiado pelo Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo vai te guiar no caminho que aproveia a ele né e vai te guiar de forma que ele quiser te seguir e ele fará de você um vaso aí sim um canal de águas vivas águas que muitos beberão em você né a bíblia diz que muitos lerão o evangelho em nós nós somos páginas nós somos cartas vivas do evangelho mas precisamos fugir da ideia de imitar os outros pra que a gente não fracasse nas vaidades e o ponto seguinte né que é a solução de Deus que eu queria tanto falar que já são nove e trinta e oito eu tenho que parar dez horas porque dez horas passa a palavra lá pra Lili né que vai entrar com a escola dominical lá com os professores a solução de Deus existe esse quadro ali havia aquele quadro a igreja hoje vive muito bebendo em águas poluídas mas Deus faz nos traz a solução consideremos o fato que aquele aqueles que procuram Eliseu faziam parte da maioria esmagadora de Israel que vivia em flagrante desobediência a Deus né aqueles homens que apresentaram o problema pra Eliseu eram homens que viviam no pecado que não estavam preocupados com o desejo de Deus tanto é que estava Jericó tentando restaurar Jericó quando Deus através de Josué diz que não quer que Jericó fosse restaurado consideremos né ainda que estavam vivendo em uma cidade após destruída tinha sido amaldiçoada por um servo de Deus acrescentemos que um ato de desobediência levou ao cumprimento desta maldição e que ainda assim eles se dispuseram a viver ali creio que se um de nós estivesse no lugar de Deus com base em todos esses fatos negativos recusaria sem pestanejar resolver o problema aconselhando-os a procurar outro lugar no qual se instalassem né você olha o quadro Deus condena o lugar através de Josué diz não quero que ninguém more nesse lugar que ninguém restaure os muros que ninguém restaure os portões mas o povo desobedece a Deus vai pra aquele lugar começa a restaurar os muros morre gente começa a restaurar o portão morre gente mas eles não desistem do pecado continuam na desobediência quando chega o profeta os mesmos pedem a Eliseu que restaure as águas e as terras as águas amargas e as terras infertas se fosse eu fosse você diz o autor da lição caraca faríamos o pior expulsaríamos dali vão pra outro lugar eu já não disse que não queria mais vocês aqui mas existe uma expressão na bíblia que o autor ressalta e eu quero também ressaltar né ele diz assim mas Deus através do profeta os atendeu e eu fico com a expressão mas Deus né ou seja Deus ainda caminhou não uma milha não duas milhas não dez milhas mas sei lá um bilhão de milhas com ele comigo com você Deus sempre nos dá as oportunidades e Deus entra assim mas Deus lhe deu uma nova oportunidade a expressão mas Deus é uma das favoritas de Paulo o apóstolo né éramos pecadores vivíamos nas trevas praticando tudo aquilo que desagradava a Deus não queríamos nem tínhamos qualquer possibilidade de buscar de buscá-la a Deus mas Deus em sua misericórdia por causa de todo o amor com que nos amou enviou o seu filho amado para nos salvar morrendo na cruz em nosso lugar arrancando-nos do império das trevas e nos conduzindo ao reino da luz do seu amor para o apóstolo não havia nada mais sublime do que esta forma de manifestação do amor de Deus mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores vai lá em Romanos capítulo 5 versículo 8 Paulo escreve essas palavras né Deus olha pra gente olha pro Marcelo olha pra cada um de nós olha pra Vera olha pra Graça olha pra Adelaide que está assistindo olha pro Flávio Solange lá de Bangu pro Manel que todos chamam de Mo né o amor o amor da Bete é o amor de toda a igreja né Manelzinho né Márcia Sebastião todos nós Deus vê a gente praticando o pecado nos vê praticando a desobediência mas Deus mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores algo muito interessante nesse texto é que a prova de amor não é por você que é crente não é por mim que sou crente há 39 anos não é por isso ele me amou quando eu estava morto nos meus delitos e pecados quando eu estava na prática do pecado Deus olhou pra mim e me amou e se apaixonou por mim e decidiu me dar uma oportunidade do mesmo jeito que aqueles homens que pediram a Eliseu que pediram ao profeta profeta nos acuda porque nós não temos água não temos terra e viver sem comida a gente até dá um jeito mas viver sem água porque a água gera comida e a filosofia diz que sem água não há vida então não havia perspectiva de nada ali sem uma água saudável e eles pedem socorro ao profeta estando ele o profeta de Deus estando eles mortos nos seus delitos e pecados mas Deus dando prova do seu amor opera maravilhas através do profeta Eliseu e transforma aquelas águas amargas em águas doces irmãos nós temos vários amigos amigos espíritas amigos que assistem live nós mandamos pra ele essa live que tem outras religiões que são da Umbanda do Candomblé amigos homossexuais cara você anda no caminho que você quiser eu sempre vou respeitar a tua opção de religião de opção sexual eu não concordo com o homossexualismo que é pecado e Deus condena mas eu amo os homossexuais eu não tenho problema com isso são amigos eu tenho amigos particulares queridos amigos eu tenho um presente aqui que eu até amo de noite eu acho que vou falar pregar com a palavra com essa camisa ele me deu uma camisa de presente porque ele gosta tanto de mim é homossexual mas Deus como prova do seu amor deu a Jesus Cristo por todos nós quando eu era da Umbanda da Macumba que eu passava a noite no terreno de Macumba em Irajá Deus olhava pra mim e dizia assim eu vou te resgatar deste lugar eu vou mudar a tua história mas Deus fez exatamente isso então eu queria dizer pra você que nessa lição nós vemos o agir de Deus nos caminhos que não são os caminhos de Deus não estou falando de religião não estou falando de você ser membro da igreja congregacional de Valobo eu não estou sendo que você vai ter que ser evangélico eu não estou falando de religião porque não me interessa muito religião eu estou falando do evangelho e do poder de Deus para salvar o homem pecador eu estou falando da cruz de Cristo que foi a cruz morreu derramou o seu sangue pra me salvar e pra te salvar independente de qual caminho você esteja seguindo porque ele quer te dar vida e a vida que ele dá em João 10,10 eu sempre cito esse versículo é vida e vida em abundante você que está na tua casa triste desamparado desolado invoque ao Senhor invoque a Jesus Cristo filho de Davi pra que ele venha e transforme as tuas águas poluídas em águas doces vamos seguir um pouquinho mais na lição dação 9,46 tem uns 10 minutinhos esse texto que nós acabamos lendo Deus antecipou essa manifestação do seu amor lançando um feixe de luz sobre aquele momento obscuro da história do povo que escolhera para si ignorou todos os atos de rebeldia que haviam conduzido àquela situação respondeu positivamente ao pedido feito ao profeta aí entra aqui uma palavra Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores talvez você hoje ainda eu sou homossexual eu sou da macumba eu sou do espiritismo do cardecismo não interessa isso mas Deus te amou do mesmo jeito que me amou Deus te ama hoje agora hoje é dia 29 de março chega dezembro mas não acaba março hoje 29 de março de 2020 9,47 Deus te ama agora nesse exato momento mesmo você e eu tendo escolhido caminhos tortuosos caminhos que ele não aceita que ele não se agrada ele te amou do mesmo jeito que ele amou aquele povo que nós lembramos lá no início de 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 reis segundo reis capítulo 2 19 a 22 eles viram os homens pecadores desobedientes a Deus viram o profeta de Deus e pediram socorro ao profeta de Deus mas eles estavam ali desobedecendo a Deus então se você está aí na tua casa na tua vida desobedecendo a Deus desonrando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida quero que você saiba que ele ama o pecador eu experimentei isso um dia na minha vida eu experimentei enquanto eu caminhava nos meus delitos e nos meus pecados ser alvo do amor de Deus e ele ter transformado as minhas águas amargas em águas doces e eu sou muito feliz em pregar a Jesus Cristo libertador porque eu vivi a liberdade em Cristo Jesus fui liberto dos meus traumas das minhas enfermidades das minhas dores das minhas tristezas das minhas decepções e fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus vamos seguir aqui a nós Deus concedeu por intermédio de Jesus e em Jesus a água da vida tenho aqui marcado um texto meu Deus sumiu o texto em João 4 e é muito interessante quando Jesus é um texto que fala do encontro de Jesus com aquela mulher samaritana João 4 ali no versículo 14 diz assim mas aquele que beber da água que eu lhe der hoje a minha oração e essa lição da escola dominical ela nos empurra nos direciona nesse caminho é que você bebe dessa água você que está cedendo de casa agoniado desesperado talvez com medo de morrer talvez com medo de pegar coronavírus ontem eu vi um vídeo na televisão que me deixou tão triste de um funcionário do consulado da embaixada do Suriname do consulado do Suriname aqui no Rio e o homem foi internado no hospital Rio Mar na Barra da Tijuca e lá ele antes de morrer ele fez uns vídeos dizendo eu estou com coronavírus estou aqui no hospital estou abandonado dentro do hospital hospital de Rico hospital da Barra da Tijuca hospital particular e estou aqui abandonado estou a 48 horas sujo estou aqui sem água estou aqui totalmente desassistido e aquilo deu assim caraca se o cara aconteceu com aquele cara no Rio Mar que é um hospital particular na Barra da Tijuca imagina comigo que não tem um plano de saúde que talvez tenha que ir para o PASDOR não vou lá para onde a Beth trabalha na rede DOR lá no Quinta DOR não tenho plano de saúde nem tenho dinheiro para ir para lá então vou ter que ir para o PASDOR imagina o que vai acontecer comigo pobre sem ter o que reclamar e tal se aquele homem eu me vejo e esse é o pensamento se isso é o que te domina hoje o medo o pavor eu quero te dizer que Jesus Cristo veio mudar a tua história e se você for como lá em João 4.14 né você experimentar beber da água da vida que é Jesus eu quero te contar algo muito interessante você nunca mais terá sede você nunca mais terá medo você nunca mais ficará desesperado porque você vai entender o que nós falamos semana passada que esse Jesus que te deu esta água ele é a estrela da manhã da tua vida e a estrela da manhã falamos nessa semana é o fim das trevas e o início da claridade da luz Jesus é esse e ele quer te tirar desse caminho do seu interior se você beber dessa água passarão a fluir rios de água viva e sabe uma coisa muito legal os teus amigos os teus filhos o teu marido tua esposa tua mãe teus vizinhos beberão em ti águas límpidas águas que dão vida e não morte para encerrar nos mundos no mundo irmãos as águas poluídas em que estamos inseridos não no mundo de águas poluídas em que estamos inseridos é necessário que não estejamos nele mergulhado o mundo traz essas propostas que estamos falando desde nove horas proposta de pecado proposta de rancor de raiva de vingança vivemos no mundo mas não fazemos parte deste mundo fazemos parte desse mundo mas somos propriedade de Deus e um plano de Deus é que um dia ele venha nos tirar deste mundo somos do mundo mas não somos propriedade deste mundo porque este mundo já é no maligno e a proposta do maligno são essas de homossexualismo bebedices alcoolismo consumo de droga violência libertinagem adultérios mentiras porfias e tantas outras coisas e a gente não pode se enterrar nesse caminho seja porém qual for a nossa situação o Senhor é Deus de aceitação e resposta a intervenção e solução amor e perdão se já fomos regenerados pelo sangue de Jesus e nos deixamos envolver pelo mundo precisamos apenas que ele lance um pouco de sal sobre a poluição que nos contamina precisamos pedir talvez nesta manhã Senhor lance um pouquinho daquele prato novo de Eliseu um pouquinho daquele sal sobre nós e se as nossas águas estão poluídas as nossas mentes estão poluídas com as propostas deste mundo que nós possamos ser purificados para que as pessoas possam beber em nós águas que fluam do teu coração que fluam do rio da vida Jesus já pagou por tudo isso na cruz o diabo tenta nos acusar mas nosso preço já foi pago lá na cruz nosso afastamento não é suficiente para que Deus também se afaste creia nisto busco em arrependimento e fé e ele fará em sua vida o que for necessário e sempre da melhor maneira irmãos a igreja precisa ser purificada eu preciso ser purificada eu tenho falado que esses dias de prisão domiciliar esse dia de clausuramento dentro de casa sejam dias que nós possamos fazer uma análise sobre a nossa conduta e possamos quando a igreja voltar eu não posso aceitar na minha vida na tua vida na vida de ninguém nem das pessoas deste mundo que nós quando essa crise passar nós continuemos sendo a mesma água poluída de sempre que o senhor Deus possa trazer colocar essas palavras em nossos corações que o espírito santo de Deus possa tratar com cada um de nós e fazer de nós pessoas diferentes pessoas melhores melhores com o vizinho com o irmão com o pai com a mãe com o filho com a sociedade em geral em nome de Jesus e que as pessoas possam encontrar em nós águas límpidas águas que esse sal que Eliseu lançou sobre as águas amargas poluídas de Jericó que esse sal nos alcance e as pessoas verdadeiramente bebam e encontrem em nós água que sacie as suas sedes em nome de Jesus que Deus te abençoe e que essa palavra possa fazer morada no teu coração e faço falo tudo isso não no meu nome não no nome de uma igreja mas faço tudo isso em nome de Jesus amém irmãos queria te dar assim no finalzinho nesses minutinhos que temos ainda para encerrar alguns avisos falamos lá no início e queremos ressaltar foi prorrogado por decisão do pastor e dos oficiais da igreja o nosso período de interrupção das atividades da igreja que tínhamos decidido que seria até dia 31 de março e nós decidimos que esse período será prorrogado até dia 15 de abril e ressaltamos o que falamos no início essas duas próximas semanas que inicia-se hoje serão cruciais no combate ao coronavírus cruciais para que nós não nos contaminemos com esse vírus então deixo esse conselho para você cuide da tua casa cuide das tuas mãos lave-as faça tudo que as autoridades os médicos estão te orientando mas principalmente não saia de casa você é idoso teimoso volta a falar tem um velho do saco aí na rua que está pegando velho e vai fazendo velho sabão então para você não virar sabão fique dentro de casa é um conselho não tem um negócio assim que avisa amigo é então aviso de amigo não vá para a rua senão você vai ser transformado em sabão tá não vá não leve isso em brincadeira é um assunto sério é uma questão de vida ou de morte eu lembro novamente do homem que estava lá no Rio Mar hospital na Barra da Tijuca e hoje está debaixo da terra a família vai processar o hospital porque abandonaram o homem dentro de um CTI abandonaram o homem até ele morrer porque a equipe médica ali daquele local não queria entrar com ele porque ele estava com coronavírus tá então nós não temos plano de saúde muitos de nós não temos não temos os grandes hospitais para nos tratar e mesmo os grandes hospitais fazem um papelão desse e deixam a pessoa morrer então eu queria que você ficasse atento ficasse muito atento a tudo que está acontecendo e não desse oportunidade para o azar ouça os que as autoridades estão nos orientando e obedeça em nome de Jesus tá bom hoje à noite às 18 horas teremos nosso culto nossa live novamente vamos estar cultuando a Deus a irmã Rosana vai estar cantando já estou falando com ela antecipado que ela briga comigo que eu falo em cima da hora então estou falando agora 8h58 irmã Rosana que está aqui na minha frente a irmã vai preparar uns 4 hinos para a gente cantar à noite vamos louvar a Deus glorificar o nosso Deus porque nós não estamos sozinhos tem um canto que eu gosto muito o pessoal lá de Teresina conhece que eu canto você não está sozinho na terra para lutar e juntos na guerra para lutar corrida irmã Rosana e juntos lado a lado nós vamos caminhar e a distância não nos separará irmãos porque nós somos unidos pelos laços do sangue de Jesus que são 9h59 estamos chegando ao final desta live e profetizo a bênção sobre a tua vida que Deus te abençoe um beijo no teu coração um beijo no coração do teu marido da tua esposa do teu filho da tua mãe do teu pai dos teus amigos de todos que estão aí na tua casa e que você continue firme aí nessa batalha pela santidade pela reflexão para que dias melhores surjam e brevemente irmãos todos juntos estaremos a um só louvor uma só voz glorificando nosso Deus juntos unidos independente livre de coronavírus em nome de Jesus tenha um bom dia e que Deus possa te abençoar rico e poderosamente em nome de Jesus e que Deus